Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe o aplicativo do programa pelo QR Code que aparece em sua tela e tem acesso a entrevistas da íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. A primeira experiência no trabalho. Uma forma de aprender, ter contato com o futuro na busca por um caminho profissional. Os jovens de hoje têm muitas oportunidades. Uma porta que se abre, mas que nem sempre esteve tão acessível. No passado, as condições eram precárias, muitas vezes com desrespeito às leis trabalhistas. Eu fui saber como era essa realidade, num tempo em que ser aprendiz era uma espécie de faz-tudo. Música Primeiro emprego, uma expectativa para muitos jovens e adolescentes. Sim, adolescentes. Até o final do século XIX, não havia regras que estabelecessem a idade mínima para se entrar no mercado de trabalho. Muitos começavam a trabalhar aos 12 anos. Inclusive, muito antes da Revolução Industrial, nós temos o trabalho artesanal, manufatura, que era realizada, inclusive, nas casas, onde os menores aprendiam um ofício com os seus familiares, com os seus pais ou até mesmo com algum mestre artesão. Mas o período em que se caracteriza e com maior intensidade a presença do trabalho do menor foi a partir da Revolução Industrial. E começou, desde então, por pressão da própria sociedade, dos sindicatos, da forma de organização dos trabalhadores, a limitar o trabalho do menor nessas indústrias. E esse processo veio avançando até os dias atuais, onde há uma legislação específica que proíbe o trabalho do menor, exceto em algumas condições. Quando foi instituída também, promulgada a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, em 1943, já ali se regulava o trabalho do menor e o termo aprendiz já passava a ser cunhado nesse momento. Em 1967, por exemplo, no Brasil, a possibilidade de ser aprendiz passou-se há 12 anos. Em 1974, voltou para a condição de 14. E em 1990, depois houve em 1980, a promulgação da Constituição, que também trouxe melhorias na questão da relação da juventude e trabalho, da criança e trabalho. Em 1990, isso ainda se estabeleceu de uma forma mais adequada com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em 1989, o Moisés tinha 14 anos e já trabalhava como office boy em uma companhia aérea. Na época, você inclusive tinha a carteira assinada, né Moisés? E apesar de ser um adolescente, cumpria a mesma jornada de trabalho, a mesma carga horária de um adulto, era isso? Justamente. Apesar de ter 14 anos, a carga horária era de um adulto. Eu trabalhava de 8 às 18 horas, da mesma forma que os demais funcionários. A lei permitia, era uma situação legal, não tinha nada de anormal nisso. O adolescente trabalhar 8 horas por dia era normal. Assim como o Moisés, muitos adolescentes cumpriam uma jornada de trabalho puxada e quase não sobrava tempo para os estudos. Tinha que estudar no período noturno, entrando na escola às 19 horas e saindo somente às 23. Sem dúvida, o meu rendimento, eu tenho certeza que poderia ter sido bem melhor, por conta do cansaço, por conta da sobrecarga do trabalho, do horário, e de não ter tempo, eu não tinha tempo para estudar. Eu só estudava mesmo no período que eu estava em sala de aula. Então, isso totalmente desfavorece o rendimento escolar, as notas. Ele era considerado como um adulto. A figura dele, em termos de importância para a empresa, eu vou dizer sinceramente, ele era um regime, se eu fosse comparar com o mundo atual, esse tipo de menor, ele seria um nítido trabalho escravo. Nós tínhamos um estímulo e uma necessidade de que os menores suprissem atividades, como se adultos fossem, e, portanto, abandonavam os seus estudos, ou, quando muito, realizavam os seus estudos de forma precária. Então, não havia um acompanhamento sistemático por parte da sociedade, nem quanto a essa relação entre a aprendizagem e o trabalho, nem quanto às atividades que eram desenvolvidas. Muitos menores, inclusive, foram empregados em atividades consideradas insalubres, onde era proibido o trabalho do menor. Além da falta de reconhecimento, os adolescentes e jovens que ingressavam no mercado de trabalho não tinham capacitação e orientação. Havia algum incentivo por parte da empresa, ou havia alguma lei, né, pra te ajudar a te capacitar pra esse seu primeiro emprego, ou não? Não se pensava muito nessa questão de capacitação, primeiro emprego? Não, não. Na verdade, você entra pra empresa e você aprende a trabalhar lá dentro. Assim, você vai aprender depois que você foi contratado. Não existia nenhum tipo de capacitação, de treinamento. A gente tinha que aceitar tudo isso por uma questão de necessidade. Eu acredito até pelo fato de, naquela época, as empresas não terem nenhuma obrigatoriedade de contratar, então as vagas também eram escassas. Então, por mais que fosse uma sobrecarga, por mais que fosse difícil, a necessidade falava mais alto e o número pequeno de vaga pra esses adolescentes acabava que fazia com que nós aceitássemos essas condições de trabalho, mesmo que desfavoráveis. Na prática, é que eles se submetiam a qualquer trabalho sem cobertura legal. Qualquer trabalho sem cobertura legal e ainda que não havia uma possibilidade coercitiva, legal, que coibisse isso. Os direitos dele eram direitos bem tênus. O aprendiz, infelizmente, ele era praticamente como se fosse, e aí eu estou falando apenas um registro acadêmico, jurídico, ele era como se fosse um office boy, contratado para fazer atividades que outras pessoas não faziam. Ele não tinha, a essência do estágio não era respeitada. Os direitos trabalhistas dele eram dificultados. Então, ele acabava entrando no contexto de ser o empregado normal da empresa. E nós sempre tivemos a presença de entidades que intermediavam o trabalho do menor. Inclusive, o próprio sistema S, onde está o Senai, Senac. Quando eles foram criados, eles já foram criados nessa perspectiva de que nas empresas existiria uma espécie de acolhimento dos filhos dos trabalhadores que seriam formados para suprir, no futuro, a ausência dos pais. Então, essa mão de obra seria suprida por esses menores aprendizes que teriam se formado em um ofício na fábrica. Hoje, Moisés tem 41 anos. A 10 montou a própria empresa de turismo em Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal. Para ele, a falta de tempo para os estudos na adolescência teve reflexos. Eu acredito que, sem dúvida, eu acredito que esse tempo que eu trabalhei como adulto, a partir dos 14 anos, essa transformação que me forçaram, né? Eu fui transformado na adulta aos 14 anos. E não tive o desempenho escolar que me favoreceu. Então, isso foi um atraso de vida para mim, na verdade. Porque hoje é normal que se entre em uma faculdade com os 18 anos, logo após o término do ensino médio. O meu negócio atravessou de um jeito que eu fui concluir uma faculdade depois dos 30. Naquela época, não havia uma lei específica para regulamentar os direitos e deveres do jovem aprendiz, apesar de existir uma previsão na CLT de 1943. A dificuldade era de toda a ordem, sobretudo o fato desse jovem não estar amparado e protegido por uma lei que o possibilitasse um trabalho decente. Aquilo que hoje é muito divulgado pela Organização Internacional do Trabalho, que considera a legislação brasileira em relação à adolescência como um exemplo para o trabalho juvenil decente, não acontecia anteriormente. Não havia coberturas legais, não havia a possibilidade de registro em carteira, não havia a possibilidade de recolhimento previdenciário, não havia a possibilidade de recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço. e, sobretudo, não havia a possibilidade de uma capacitação concomitante. Foram décadas de exploração e falta de investimento, um cenário que perdurou por gerações de jovens brasileiros. Não tinha respeito. Dois princípios que nós usamos muito no direito do trabalho, se me permita, dignidade da pessoa humana e justiça social, esquece, não existia. Com toda a modéstia do mundo, eu acho que eu sou um vencedor, porque desses meninos que trabalhavam o dia todo junto comigo, porque tinham outros, eu não era único, muitos desistiram de estudar, justamente porque era quase que inviável você trabalhar de 8 às 18 e estudar à noite. Muitos ficaram para trás, muitos deixaram de estudar e hoje estão na construção civil. Não que seja algo depreciativo, mas eles poderiam também, como eu, estar com a sua empresa. Só que não, isso aí era muito puxado, era muito complicado. E eu te digo, eu acho que a maioria ficou pelo caminho. O STJ foi o primeiro tribunal do mundo a acabar com as pilhas de papel e entrar na era digital. Abriu as portas da modernização para o Judiciário Brasileiro, onde tramitam, atualmente, quase 100 milhões de processos. Para reduzir o congestionamento de causas idênticas, o Superior Tribunal de Justiça usa um instrumento específico chamado recurso repetitivo. Um processo é escolhido por amostragem para análise e julgamento. A decisão vai servir para outros casos com a mesma tese jurídica em outros tribunais do país. Diminuindo, assim, o número de processos a serem julgados. Já a tecnologia digital acelera o tempo que o processo percorre no tribunal, com mais agilidade e mais segurança. Os advogados podem dar início à ação e enviar os documentos pela internet, a qualquer hora do dia ou da noite. Uma ação do interior do país, que demorava meses e meses até chegar ao STJ, hoje chega imediatamente. Outra facilidade é acompanhar o andamento do processo. Ele fica disponível no site do STJ para consultas e pode ser acessado de onde você estiver, da rua, de casa ou do trabalho. E se ainda tiver dúvida, pode encontrar informações na Biblioteca Digital, que tem um dos maiores bancos de dados jurídicos do mundo. Mais que merecer, todo cidadão tem direito a um serviço de qualidade, com rapidez e segurança. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Virada de século e um mundo de possibilidades para as novas gerações. Uma legislação exclusiva para o jovem aprendiz. Melhor preparo para o futuro e a certeza de mão de obra qualificada. A lei da aprendizagem também trouxe regras específicas, que contribuíram para um maior respeito às relações trabalhistas. Eu não tinha nenhuma profissão, eu não estava no mercado de trabalho ainda. Foi uma oportunidade para mim estar conhecendo o que era o trabalho. Que eu não tinha nem noção do que era trabalhar de carteira assinada, nenhuma experiência, né? Em 2002, Michele se tornou jovem aprendiz. Ela tinha 16 anos, morava em Goiânia e contou com um empurrãozinho da mãe para entrar no programa. Minha mãe teve o conhecimento, né, através de uma amiga que existia esse programa, que até então a gente não conhecia. E aí foi onde ela correu atrás para fazer a minha inscrição no programa. Ela foi me inscrever, perguntou se eu tinha interesse. Com essa idade eu queria já trabalhar para ter meu dinheiro, conquistar, né, comprar as minhas coisas. Daí então ela fez a minha inscrição e logo em seguida eu fui chamada para trabalhar. Ser jovem aprendiz, uma maneira de conseguir capacitação e oportunidade no mercado de trabalho. O programa foi criado a partir de uma nova legislação brasileira, a 10.097 de 2000, que ficou conhecida como a Lei da Aprendizagem. A regulamentação da legislação da aprendizagem veio como uma forma de estreitar, ou como uma ponte, para facilitar a inserção do jovem no mercado de trabalho, não só com o objetivo de qualificação, mas também de aumento da autoestima do jovem e também para que ele esteja apto a participar do mercado de trabalho. E foi exatamente esse o caminho que Michele percorreu. Durante o período em que foi aprendiz, ela fez cursos e teve orientação em uma instituição credenciada junto ao governo, a Rede Nacional de Aprendizagem e Integração, RENAPSE. Para o superintendente da instituição, essa oportunidade profissional adequada para os adolescentes do país só foi possível com a criação da Lei da Aprendizagem. Para a Rede Nacional de Aprendizagem, isso foi fundamental no sentido de que nós pudemos também, além de fazer onde nós fazíamos um programa de aprendizagem, capacitar outras organizações no Brasil inteiro para que houvesse a democratização do processo da aprendizagem, para que outros jovens que não eram alcançados com o programa, com a legislação como essa, pudessem ser alcançados. A Lei da Aprendizagem, na realidade, ela regulou uma relação que já existia, como foi enfatizado inicialmente, desde a CLT de 1943. O que a lei determinou é que esse acompanhamento fosse feito pelos serviços educacionais. O que nós temos como histórico e podemos observar pela nossa linha do tempo é que antes da regulamentação da Lei da Aprendizagem, o jovem tinha um caminho mais difícil, mais complicado a percorrer quando saía do ensino para ir para o mercado de trabalho. Mesmo antes da criação da lei, a RENAPSE já existia como ação de política pública para a juventude por meio da rede própria INDIZ, uma aliança nacional usada para difundir e fortalecer programas de aprendizagem. É um divisor de águas que proporcionou com que a discussão e em consequência dessa discussão da juventude, da aprendizagem, do trabalho decente, do trabalho com coberturas legais, pudesse ser feita no Brasil inteiro, pudesse estar sendo discutido em locais onde antes ela não aparecia, pudesse proporcionar que nós apoiássemos e fizéssemos parte de um Fórum Nacional de Aprendizagem que discute todas as fragilidades relacionadas ao processo do trabalho juvenil. O que é um jovem aprendiz? É o jovem com idade entre 14 e 24 anos, matriculado em curso de aprendizagem profissional e admitido por estabelecimentos de qualquer natureza que possuem empregados regidos pela CLT. A lei da aprendizagem foi criada em 2000, mas regulamentada apenas em dezembro de 2005. No final do primeiro ano de atividades, a rede própria INDIZ atendeu cerca de 6 mil jovens que foram qualificados e encaminhados ao mercado de trabalho em 300 empresas públicas e privadas conveniadas. Começamos lá em 2005 com registro de cerca de 50 mil jovens inseridos após a regulamentação da lei e hoje temos o dado de 2015, onde já temos 400 mil jovens inseridos nesse contexto. Isso representa, para que se tenha uma noção da importância da legislação da aprendizagem, isso representa esses 400 mil jovens que foram inseridos no ano de 2015, representam apenas 32,5% do potencial mínimo do país de absorção dessa mão de obra. Com a lei da aprendizagem, os adolescentes e jovens que iniciam a vida profissional tiveram direitos e deveres estabelecidos, assim como as empresas. De acordo com a lei, o contrato deve conter o curso, a jornada diária e semanal, a definição da quantidade de horas teóricas e práticas, a remuneração mensal e o termo inicial e final do contrato, que devem coincidir com o início e término do curso de aprendizagem, previsto no respectivo programa. Além disso, uma cota de aprendizes foi fixada entre 5% e 15% e varia de acordo com o total de empregados da empresa. Esse foi um dos primeiros desafios, né? Porque as empresas também têm vários dos seus desafios a serem cumpridos. Porque a lei veio como mais uma cota. E esse desafio das organizações que trabalhavam com a lei 10.097, com a lei da aprendizagem, era de convencer as empresas de que aquilo era bom. Então, houve um desafio, houve uma certa resistência em relação à aplicação da lei, porque o empresário sempre viu como mais uma lei. Aos poucos, essas resistências foram sendo transpostas. Nós temos dados que mostram que 80% dos jovens aprendizes, ao terminar o período da aprendizagem, são inseridos no mercado de trabalho. E também temos um dado de fundamental importância que mostra que 56% dos jovens aprendizes, ao terminar o período da aprendizagem, eles são inseridos pela própria empresa que os fez aprendiz. Para este especialista em educação, a lei é muito importante para a inserção dos jovens no mercado de trabalho. Mas ainda há falhas. O que acontece é que nós temos uma, o que eu diria, uma espécie de desconexão. É um modelo, o chamado modelo dual. Então, educação na escola e educação na empresa. Então, esse chamado modelo dual inspirado na Alemanha, no caso brasileiro, é totalmente desconectado. Nós não temos, na realidade, um tutor no âmbito da escola que conecte estes alunos e estes menores com aquilo que se passa no dia a dia das empresas. Com Michele, o caminho do programa Jovem Aprendiz deu certo. Hoje, ela mora em Brasília e trabalha no departamento pessoal da Renapse, a rede que lhe capacitou para o primeiro emprego. Como se eu fosse um espelho para eles, né? Eu quero mostrar para eles o que eu conquistei hoje através do programa. O STJ foi o primeiro tribunal do mundo a acabar com as pilhas de papel e entrar na era digital. Abriu as portas da modernização para o Judiciário Brasileiro, onde tramitam, atualmente, quase 100 milhões de processos. Para reduzir o congestionamento de causas idênticas, o Superior Tribunal de Justiça usa um instrumento específico chamado recurso repetitivo. Um processo é escolhido por amostragem para análise e julgamento. A decisão vai servir para outros casos com a mesma tese jurídica em outros tribunais do país. diminuindo, assim, o número de processos a serem julgados. Já a tecnologia digital acelera o tempo que o processo percorre no tribunal, com mais agilidade e mais segurança. Os advogados podem dar início à ação e enviar os documentos pela internet, a qualquer hora do dia ou da noite. Uma ação do interior do país que demorava meses e meses até chegar ao STJ, hoje chega imediatamente. Outra facilidade é acompanhar o andamento do processo. Ele fica disponível no site do STJ para consultas e pode ser acessado de onde você estiver, na rua, de casa ou do trabalho. E se ainda tiver dúvida, pode encontrar informações na Biblioteca Digital, que tem um dos maiores bancos de dados jurídicos do mundo. Mais que merecer, todo cidadão tem direito a um serviço de qualidade, com rapidez e segurança. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Quase na maior idade, a legislação promoveu uma verdadeira revolução no mercado de trabalho e muitos aprendizes se tornaram profissionais qualificados. Desde a regulamentação da lei, foram admitidos mais de 2 milhões e meio de aprendizes e o sistema também evoluiu. mesmo com o aprendizado do primeiro emprego, muitas organizações se especializaram em garantir uma pré-formação para estes jovens. Como foi o seu primeiro dia de emprego? Lembra do frio na barriga, do medo, de toda a expectativa? Pois é, tem muita gente que começa essa caminhada ainda na adolescência. São os jovens aprendizes. E é aí que entra a atuação de organizações que dão aquele empurrão para muitos jovens entrarem no mercado de trabalho. O primeiro ponto de partida é me conhecer, é saber o que eu tenho, quais são as minhas forças para o trabalho, quais são as minhas forças para a convivência, quais são as minhas forças para perseverar adiante os obstáculos e quais são as minhas fraquezas. O que eu tenho de fraqueza? O que eu preciso melhorar? A oportunidade pode estar mais perto do que eles imaginam. Estar preparado é um segredo. Eu preciso pensar como eu quero me capacitar para eu apresentar um diferencial para o mercado. Porque o mercado está cheio de gente lá fora. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso investir na minha atitude, no meu caráter. Não é isso? Naquilo que eu mostro lá para o mercado de trabalho. Será que nós estamos prontos já? É muito importante que esses alunos eles entendam que o mercado é competitivo e que não são tantas vagas assim. Currículo todo mundo entrega, certificado todo mundo tem. E o que faz isso ser diferente para essa pessoa que vai se oferecer? Ele precisa entender que ele tem ele, ele leva ele para o trabalho e que esse ele precisa ser treinado, ele precisa ser capacitado. O mercado exige, ele coloca exigências, ele tem um perfil para cada área que precisa ser respeitado. Então, nesse perfil, ele precisa se capacitar e treinar. Em 2005, o número de jovens trabalhando no Brasil era de 57 mil. Em 2015, esse número saltou para 402 mil jovens. Esse salto é resultado da lei da aprendizagem, que já deu oportunidades para mais de 2 milhões de jovens desde que entrou em vigor no ano 2000. Natan e Milena representam essa mudança. Eles fazem parte da turma de jovens aprendizes que estão sendo qualificados pelo Senai em Brasília. Aqui, aprendem que uma pessoa qualificada chega ao mercado com disposição e vontade de aprender. Ela tem que ter muito esforço, ela tem que se dedicar bastante ao curso para poder se qualificar melhor, para poder entrar no mercado. Vai ter mais oportunidades nas empresas quando for procurar empregos. Eles são treinados por profissionais de diversas áreas, mantém contato com diferentes profissões e tudo de graça. É a teoria e a prática que se misturam o tempo todo dentro do próprio ambiente de sala de aula, de laboratório e isso alinhado com as demandas do mercado de trabalho. Os perfis profissionais são sempre avaliados e reavaliados para que o Senai possa estar sempre de acordo com essa demanda e, logicamente, os nossos alunos melhor preparados para este mercado. Aliar teoria e prática também é a missão do Centro de Integração Empresa-Escola. No ano passado, mais de 70 mil jovens aprendizes foram treinados pelo CIE e ingressaram no mercado de trabalho em todo o país. Aliar teoria e prática é extremamente importante porque a teoria vai embasar a atuação dele na prática. Então, ele vai ser um adolescente, um funcionário mesmo, mais responsável, mais entendedor das ações que ele tem que desenvolver. Então, essa soma é a fórmula bem interessante para o adolescente. A disposição dos 16 anos de Tauane chamou a atenção dos colaboradores do setor em que ela trabalha nessa empresa de refrigerantes em Taguatinga, região administrativa de Brasília. Ter disciplina foi a maior lição que ela aprendeu aqui. É mais difícil na questão das responsabilidades, porque aumentam e não tem espaço para brincadeira, para uma vida que a gente leva fora de uma empresa. Esse é o primeiro trabalho de Tauane. Tudo foi novidade. Ela conta que no começo foi difícil, mas se adaptou bem à rotina dos outros colegas que já são profissionais. Tudo que eles fazem, eu também posso fazer. Eu tenho autonomia para fazer bastante coisa. Com certeza, eu sou mais auxiliada nos momentos que eu preciso. Eu tenho mais apoio ali, enquanto eles já são, já caminham mais por si só. É bem cansativo, assim, mas muito gratificante. a gente aprende bastante e são coisas que a gente aprende que vai levar para a vida toda. No setor de Tauane são 20 horas de trabalho por semana. O programa tem duração de aproximadamente um ano e meio. O bacana de se trabalhar em uma empresa grande como essa é que aqui o jovem aprendiz tem a oportunidade de conhecer o funcionamento de diferentes setores. na gestão da qualidade quem é aprendiz é a Maiara. Aqui é a qualidade de vida, né? E a gente mexe mais com colaborador. Eu não tenho todo dia uma função exata. Cada dia eu tenho uma coisa diferente para fazer. Eu sou auxiliar administrativo e eu auxilio nas funções pessoal. Não tenho uma coisa para fazer todo dia. Cada dia eu faço uma coisa diferente. Maiara faz parte do grupo de 40 aprendizes selecionados. 5 a 15% das vagas devem ser preenchidas por eles conforme previsto na lei. Quem se destaca tem a chance de entrar para o quadro de colaboradores da empresa. Existe uma grande possibilidade de contratação aqui na empresa. Basta ele ser assíduo no curso, ter um bom relacionamento em equipe, trazer novas ideias. Moisés foi um dos que ficou na empresa. O fim do programa chegou com a assinatura do primeiro contrato de trabalho. Foi uma surpresa tremenda. A gente estava esperando e quando ligou parecia que ia começar uma nova fase na vida. A gente ficou muito feliz. Foi uma surpresa grande. O Alisson também foi contratado como auxiliar. Em pouco tempo já foi promovido e hoje é mecânico da marca que é líder na indústria mundial de refrigerantes. Ele sabe que o caminho a ser trilhado na carreira é longo. Ter sido jovem aprendiz foi o primeiro passo considerado por ele até agora como o mais importante. A importância foi como eu entrar como jovem aprendiz foi devido a eu começar a gostar da carreira de mecânica que eu não tinha tanto interesse e aí foi de que eu comecei a desenvolver o conhecimento querer buscar mais conhecimento e gostar da área da mecânica isso foi uma importância para mim e aí eu dei o meu seguimento para passando para auxiliar e agora o mecânico é o caminho que você tem tudo nas mãos para você ter um futuro brilhante. Antes e Depois da Lei Aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida Nós temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma lei que faz a diferença na vida dos brasileiros e você entre em contato mande uma sugestão para Antes e Depois da Lei arroba stj.jus.br E não se esqueça a sua participação é muito importante para nós Eu fico por aqui Obrigada pela companhia e até o próximo programa Tchau